A Petrobras fez um comunicado hoje, vocês viram, diz que por uma questão interna das tratativas e me comunicaram que eles vão fazer um novo edital e que existem outras empresas interessadas em adquirir a parte da Petrobras na UFN3 e a gente tem certeza que esse processo vai caminhar e que nós teremos uma solução que é a concretização da fábrica e Mato Grosso do Sul se transformar em um estado produtor de fertilizantes nitrogenados. O que a gente não concordava e foi um posicionamento nosso a Petrobras é você estender um termo de acordo para uma misturadora de adubo, isso a gente não concordou. Agora, se for para concluir a UFN3, não me interessa com quem, se é com os russos, com gregos ou com brasileiros nós estamos de acordo em fazer a extensão dos benefícios fiscais para que a gente possa ser produtor de fertilizantes para distribuir para Mato Grosso do Sul e para o Brasil.